Olá meus amores, vim hoje falar com vocês sobre o que eu fiz no meu cabelo essa semana. Bom meninas, eu vi muitas meninas falando que usaram tutan, óleo de tutano, junto com o Enê, óleo de coco junto com o Enê, óleo de não sei o que junto com o Enê, porque a Karina que gosta de usar esses negócios junto com o Enê, tá? Então, mistureba. E eu tava aqui sem fazer nada e minha raiz tava super vermelha e eu resolvi passar um restinho do Enê absoluto forte que eu tinha aqui. Então, o que foi que eu fiz? Eu passei o tutano nas pontas, tá? O óleo de tutano todo nas pontas. E eu peguei uma colherzinha de sobremesa, uma não, duas colherzinhas de sobremesa e coloquei o óleo de tutano juntamente com o Enê, tá? Misturei, passei na raiz, porque no meu caso agora é aplicação só na raiz. Isso foi terça-feira, eu acabei de fazer uma catalisação, então meu cabelo tá tranchado, tá escovado, tá tranchado, tá? Porque eu não escovei tudo tranchado. E eu vim falar com vocês o que foi que eu senti, o que se mudou alguma coisa, se vale a pena fazer isso, tá? Eu vim dar a minha opinha, tá? É, não tô criticando ninguém que faça isso, porque eu também já fiz misturebas malucas, né? Então, mas vamos lá. Bom, eu passei ele em todo o cabelo, até aí tudo bem, foi fácil de passar e tudo. Eu deixei uma hora no cabelo pra enxaguar. Na hora de enxaguar, é super chato pra tirar, porque o óleo de tutano, ele é chato pra tirar, tá? Eu acho que ele é chato pra tirar, tá? Então a gente, eu passei tudo, é, tirei, é, lavei, como eu lavo sempre, usei o shampoo aqui da seda, que eu tô usando direto. É, é o, anti-caspa, óleo control, tá? Usei ele e fiz a minha hidratação do Dove, em 3 minutos que eu tô tomando agora. Ela já fica no banho, já tem uma hora que eu tomo banho. Eu lavo o cabelo, em 2 dias eu tomo banho, logo eu lavo o cabelo e passo ela, tá? E pronto. Quando o cabelo secou, é, a minha raiz tava, 2 dedos inchadas, fora que envermelhadas. Por quê? Porque eu fiz a progressiva e eu não manti o cuidado que eu deveria manter com a progressiva. Que era, tá escovando o cabelo, tá fazendo a manutenção a, a cada 15 dias, né? E eu não fiz essa manutenção. Além de fazer por preguiça e também porque eu não tava assim mesmo de fazer. Tá? Minha cabelo tá curta, não sei por quê. Vou botar no assunto. E assim, é, eu peguei e fiz essa misturinha. Gente, eu não senti diferença nenhuma. A única diferença que eu senti no meu cabelo foi que o tutano ajudou a hidratar mais o cabelo e não deixou as minhas pontas ressecarem. Por causa do enlito. É, só isso que eu senti. Mas dizer que mexeu num alisamento, que alisou mais, não alisou, tá? A minha raiz que tava avermelhada, é, pintou bem pouco, tá? Mas ela tá meia, meia crespinha. Pintou bem pouco. É, tem partes aqui do meu cabelo, não sei se vai dar pra vocês verem. Essa parte aqui, ó. Tá bem avermelhada a mesma raiz. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá bem avermelhada a mesma raiz. E eu não senti que, que não alisou tanto assim, não. Que só hidratou, ajudou a hidratar o cabelo, mas atrapalhou um pouquinho o no alisamento junto ao enlito. Tá? É, aconselho as meninas que querem fazer essa misturinha, a vocês fazerem o seguinte. Em vez de vocês dormirem com o óleo na cabeça, ou misturar ele juntamente ao enlito, vocês aplicam o enlito, tá? Deixa lá o tempo que ele perde, uma, duas horas. E retira ele, tá? Retira só com água. Retira bem mesmo. E depois você vem e passa o óleo, ou o azeite, ou o oitotano, ou qualquer óleo que vocês quiserem passar. E vocês passam e deixam lá duas, quatro horas. E depois vocês lavam ele com o shampoo e condicionam. Eu acho assim, fica bem melhor, porque aí você não perde o alisamento do enlito, que vocês passarem o cabelo já com uma unificação. Isso é uma vez meu, tá? Eu penso assim, que fica bem melhor. Do que vocês dormirem com o azeite, ou com qualquer óleo na cabeça, e depois no dia seguinte vocês passarem ele por cima. Porque aí mesmo que vocês não vão ver resultado de alisamento nenhum. Uma amiga minha fez esse teste também, tá? E ela fez, e eu fiz o teste, dormi com o óleo na cabeça, com a azeite na cabeça. No outro dia eu peguei, eu fui passar o enlito e eu não vi resultado nenhum. O cabelo nem se mexeu. Eu falei, eu quero você. E depois ela falou que fez na outra semana, do jeito que eu estou dizendo aqui a vocês, passar a uniquitação depois que vocês retirarem o enlito, que teve um resultado bem melhor. Então é isso, um vídeo bem rápido pra você dizer que essa misturinha pra mim não deu. Eu não sei porque que eu fiz essa maluquice, mas eu sou muito doida mesmo, né? Essa misturinha pra mim não deu. E o que alisa, gente, realmente é o enê puro ou quente, tá? Pra quem tá com seus cabelos, as meninas me perguntam, eu li que eu com o cabelo fino, o que que eu posso pra engorçar o cabelo? O mel, o gengibre e o óleo de rícino ajuda muito a encorpar os fios do cabelo. Pra quem tem cabelo fino, usar enê com açúcar ou açúcar da tua fama ajuda a afinar os cabelos, pra que teus fios gostem, tá? Então é isso que eu falo com vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Um beijo, um beijo.